Foi lançado aqui na Assembleia Legislativa, em parceria com a Sociedade Paranaense de Pediatria, o Dezembro Verde, que é um mês de conscientização para que ao longo de todo o ano haja a prevenção da saúde da criança, principalmente no que se refere a questões como cardiopatia congênita, retinoblastoma, que é um tipo de câncer nos olhos, aleitamento materno e também combate à violência contra crianças. Nós queremos convocar a Sociedade Paranaense para que ao longo de todo este mês de dezembro nos ajude a conscientizar as pessoas menos esclarecidas sobre a necessidade de prevenir essas doenças que atingem a infância e de incentivar as mães a promoverem o aleitamento materno. A saúde da criança tem que ser tratada como prioridade. A programação já começou ontem, nós tivemos aqui o lançamento com palestra do presidente da Sociedade de Psiquiatria, hoje nós temos um jantar no Clube Curitibano com a PACN, onde serão feitos também esclarecimentos, temos a campanha que já está em andamento junto com as entidades que lutam contra o câncer de prevenção ao câncer infanto-juvenil, temos um trabalho muito grande nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, teremos também uma palestra importante do Dr. Jacir Leal, que vai falar sobre cuidados de alimentação das crianças e que está sendo agendada para os próximos dias, temos um encontro grande na próxima quinta-feira no restaurante Madaloso com a rede feminina de combate ao câncer, enfim, é uma programação bem extensa e que começa em dezembro, dezembro marca o início dessa programação, mas ela será permanente ao longo de todo o ano de 2014, porque nós temos dados importantes da Organização Mundial de Saúde que revelam que essas campanhas de prevenção e conscientização ajudam muito a diminuir a mortalidade infantil.